Bom, Atacadão, Zona Norte, lá no Palavina. Vamos lá fazer uma compra e conhecer também. Segunda-feira, mais ou menos umas 8 horas da noite, da manhã. Tá rosto o negócio, hein? Pela madrugada. O alicate fez diferença. Vou passar o seu apelido de cá, tu faz? Não, fiquei com o que ele está. Cacadão, hein? Aí você fala, né? Fala, beleza. Vamos lá, pai. Vai lá, pai. Vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá. É um papai, né? Olha, 147 amarelos, é uma pedida. Arma aí, tio Tiozinho, tiozinho Rolha por aqui, rolha por aqui Olha, 147 gem, lá, pra mim só Ó, vou ver com a saca Não é fácil não, hein? Não Tá vendo que a gente vai lá hoje? Não, não é que tá vendo, mesmo que não fosse Mesmo que não fosse, mesmo que estivesse dormindo Entendeu? Mesmo que não fosse, mesmo que não estivesse vendo nada Não existe, tem que aguardar pra ver Usar óptico é esse óptico Nunca vi pra te falar sem óptico não E... Todo dia que cai eu pergunto Saca o documento? Ah, chefe desse Não vou perguntar mais nada Mas eu não vou se preocupar com mais nada Eu vou dar uma de... Desorientada, porque não adianta Desorientada é boa Olha o de pão, olha o de pão Não, não Chique, hein? Pode fazer isso e dar isso? Pode Desculpa E o filho Lula, será que ele vai se afinar mantendo a vida? A vida durante... Ele deve se afinar porque as bobas é assim, né? Já vai... Eu acho que esses povos que fez essa sacanagem Vão acabar saindo do país E não vai ter convivência aqui dentro É Mas eles não tem vergonha que se preocupar com o porquê Ah, eles não conseguem, eles vão ser tão infernizados depois Eles não vão conseguir viver mais Por parte Não tem o preço O que é ruim acaba por si mesmo Ai, dona Você acha que o café está passando também? Por que não é? Por que não é? Está ficando errado Ela não está aguentando os presos da Bia A Bia está aguentando demais E a Bia está aguentando isso com o quanto próprio Ninguém está aguentando por quê? Por que ela cansou? Não sei ver nenhuma Eu sabia que ia chegar uma hora que ela ia apertar Cansei só na vontade ainda Mas eu penso assim O que a Bia se irrita É porque ela fica assim Ai, a mamãe amou esse filme, né? Tem uma pessoa Tem uma mãe que tem que ir Apaga essa fechura, pô Perda a menina Ai ela lembra que ela foi assim Que ela não é igual, que ela é diferente Então ela se sente rejeitada o filme Mais do que já é, né? Tem de ver Tem de ver Tem de ver Era de pitra Picozinho ou picozão? Tem de ver Tem de ver É que tem de ver A garagem do Rio trabalha por aqui, não sei se tem um lugar por aqui pra ter movimento que tem que ter um espaço. Né? Um lugar escondido? A gente quer aqui, ó. A gente quer por aqui. Não sei como uma coisa pra cá, de cá, pode ter movimento, movimento de compra e venda. Entendeu? Um lugar muito escondido, né? Um lugar escondido, um lugar escondido. E agora não tá conseguindo manter, né? E é isso que ela tá com depressão, né? Porque viver bem é uma coisa, sem passar de verdade. Tá tudo bom, ótimo nesse modo que não vai estar de segurança. É. A fase de hoje tem que aproveitar, né? De verdade não. Ela acabou três anos aqui, né? Três anos, agora é R$1,00. E é R$4,00. E é que começa a ganhar isso aqui, né? Você beca aqui, né? Vamos ver onde sai. Passo que vai dar pra dar uma. Não sei se vai dar, mas eu tenho que fechar e sair lá do lado do shopping da Martina Não sei se é essa ou é a outra? Eu vou fazer uma cola meia boa com esse cabelo, né? Não vou comprar tinta, não vou pagar pra passar A natureza se encarrega no quintal É a minha vida com sua pincão Minha mais lindão com sua pincada Com sua pincão Maravilha, carreira Toque de beleza Maravilha, espetáculo Alguém são as ferridas Ferreira O que vai estar Eu não sei porque Já por duas vezes a câmera deu uma travada Na gravação Será que já ficou? Quero saber Quero saber Já vende a mesma GolCross, né? Tem R$1500 na GolCross É ruim É ruim Viu? Tem um feriado, né? Fica perto? É Novembro É Já trabalhei pra utilizar Já assinei Já assinei até o recíbole R$44,00 na comida Aliás, eu tava falando lá Que já veio esse mês Veio R$12,00 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 Olha a gente de bombeiro aqui Bombairinho Bomba aí, bomba aí, bela capa, né? Olha só o funcionamento, né? É, 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 é mais pra cima ainda, mas aqui já acabou Ah não, achei que é reto, né? É, bem, sei lá Ah, essa é a melhor funcionamento Ah, então, então é mais pra frente Acho que essa não foi uma coisa difícil, não é? Pegou a lista, né? Beleza Tchau 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 A gente vai conhecer, fazer a compra, a gente volta lá pra gente voltir Conhecer tá valendo A gente vai cuidar a bordo, né, Fico? Não, é Vai se procurando mais perto E é mais complicado aqui, tem que ir parando, aqui você já vem meio de pau direto É mais, a distância é um pouco maior, mas é mais rápido Pensou se tiveres que trabalham aqui? Vamos ver essa motilandista aqui, tá? É, então Tem que sair em tudo, né? Bem de vista Oh, gorducha Ah, bem Olha que fadulho Só falei oi ali, não falei mais nada Tem que ir fofinha, né? Olha o jeito ali Lembrei daquele desenho da bolota, você lembra? Olha a bandeira do atacadão Tem a bolota? Bolota, bolotinha e bolotão É o ministério da pedra angular É o ministério da pedra angular Acho que o povo entra um pouco dessas novens, né? Então vamos ver só o pedinho, né? Por que cadê a gente casa? Lembrei da volta, Marcos Vai dar uns dois Você não marcou? Não Vai querer ter saído Tem que sair Tem que sair É. 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 Tá, tá? Ah, até aqui Dê. Tô, tê, 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 tê O parede A entrada é aqui, não tem entrada Entrada, a entrada é para a entrada Sejam bem-vindos, não quero ver aqui Saída? Vamos colocar aqui para a saída, mas não já sai já Já sai, já entra, tem sobra mesmo? Não, não Guardinha, cara de relaxa Você vai começar a ver o de lá, que vem para cá Né? Porque ele vem lá, vem para cá, conhecei de lá Vem... Vem igual ao meu, mas é um grande Mas vamos lá